O placar continua 3 a 3 na final de futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio, Brasil e Japão. Estamos nos encaminhando para a prorrogação. A medalha de ouro em jogo, será que essa final será decidida nas penalidades máximas? Boa sorte, papi! O Brasil está com a posse de bola e está indo pra cima com tudo. Olé! Esses movimentos são incríveis. Você acha que essa defesa é para para nós? Vamos levar essa medalha pra casa! A bola está indo para o canto em que a corja dói. Será que vai ir lá? Defende! Defendiu! Wakabayashi! Muito bom! Ele é o anjo da guarda do Japão. Genza Wakabayashi! Wakabayashi! Nagatomo, conto com você. E a bola fica com o camisacinho. Me saque! Saquei! E o Japão quer aproveitar esse último lance. Vai, papi! Vai lá! Nagatomo avança irrefriável pelo campo. Ele corre com o mesmo ritmo dos tambores Meiji. É imparável esse garoto! Tsubasa! Isso aqui! Tenho certeza que marcarão esse gol se tiverem a oportunidade. Eu pico meus próprios lotes! E eu serei aquele que dará a oportunidade! Oh, parada aí! Achou que cruzaria é tão fácil assim, hein? Nagatomo consegue desviar! Oh, vi... Misaki e Tsubasa se filtrem no campo adversário. Nagatomo! Faz o cruzamento! Nagatomo dá um passo inflamando como se fosse um deus dos raios! Nagatomo dá um saque! Conto com vocês aí! Misaki! Tsubasa! Esse é... O chute em túbulo de bicicleta! E é gol! É isso aí! Boa! Japão é campeão! A medalha de ouro é japonesa! Papi, você conseguiu! Aí, papai, você conseguiu! Só podia ser o Tsubasa bizarro! Vocês sempre conseguem! Isso é incrível, né, Tsubasa? Sim! Sabia de verdade que eu conseguia... Nagatomo! Bom, já sabia que venceria o Brasil daquele jeito! Logo naquele momento que treinaram aquele chute! Você tava nos assistindo? É, exato! A imaginação é o poder mais forte que temos! Suas ideias milaborantes tornaram... Inimaginável naquela hora! E foi isso que deixou o futebol japonês o mais forte! Olha só, Tsubasa, Misaki! De agora adiante, confio em vocês para o futebol japonês! Nagatomo! Olha, pera lá! Eu participarei com vocês ainda! Mais como representante, é claro! Sim, sim! Capim! Aplausos